E olha, nós falávamos a respeito dos resultados do Tour ProFarm, que é promovido nos Estados Unidos, uma iniciativa privada muito importante, porque é importante debater números que são apresentados pelo governo. É importante ter mecanismos, né, que você consiga discutir alguns dados que às vezes são apresentados. Uma pena que aqui no Brasil a gente não tenha, ou tem alguns que são feitos, mas que acabam não tendo essa precisão de realmente ter técnicos capazes de estar no campo e fazer essas conferências regularmente. Esse fator é muito importante porque ele tem um custo muito alto. A verdade é essa, fazer isso tem um custo muito elevado, os norte-americanos têm. E os últimos números que foram apresentados na sexta-feira traziam números, como eu já destacava, para a soja, uma estimativa de 117 milhões e 800 mil toneladas para produção nos Estados Unidos, abaixo dos 119 milhões propostos pelo Departamento de Agricultura norte-americano, e trouxe também uma situação pior para a soja no estado de Iowa, tanto no comparado a 2016, quanto no comparado na média dos últimos três anos. O mesmo aconteceu de maneira mais branda para o milho. Apesar de não ser um número de 10% inferior, ainda assim são números que mostram negatividade ou uma situação bem menos interessante do que se tinha nos períodos considerados. Veja aqui, nós trazemos aqui o estado de Iowa, lembrando que esses números aqui são negativos. Comparado a 2016, as condições de lavoura de milho são 4,5% inferiores. Se comparado à média dos últimos três anos, 1,4% parece pouco, mas esses dados aqui, eles são realmente muito importantes para a situação norte-americana. Estados Unidos, que tem passado por uma situação bem complicada por conta dos fenômenos climáticos que têm ocorrido por lá, através de furacões. Antes de falar deles, eu vou destacar agora o que vem acontecendo em relação ao mercado. Milho vem sofrendo muita pressão. O fato do milho estar sofrendo muita pressão, isso acaba também afetando outros mercados. Trigo tem uma situação própria com a estimativa de uma produção mundial do cereal mais complicada. Vamos saber agora de uma informação positiva, porque hoje mais cedo, a produção, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, informou novas vendas do cereal para o México com entrega na temporada 2017 e 2018. Veja só, campanha 17-18 chegando a um volume de vendas confirmadas hoje de 160 mil e 20 toneladas. Destino México, situação que normalmente traz algum ânimo diferente para o mercado norte-americano, para os negócios na Bolsa de Chicago. Obrigado. Obrigado.